O sarão do Maiko tá bombando, tá? Já tem duas clientes. O sarão do Maiko tá bombando? Tá. Gente, o Maiko é uma coisa mais linda na minha vida. Gente, olha se tem um filho que eu amo, é o Maiko. Não, tu tava reclamando dele agora aqui, mano. Não, fala isso que eu nunca fui te falar do Maiko, tá? Eu nunca reclamei do Maiko. Eu quero que Deus tire a minha voz se alguma vez eu reclamei do Maiko. Pedi-vos e será dado. Mateus, versículo 7. É... Agora, gente, temos que torcer pra esse menino não querer fazer a mesma coisa, hein? Colocar o Maiko no pau, hein? Que menino é esse que tá falando? O primo da... Daquela vagabunda ali do bar? Da Suery. Com o nome dela. Suery. A Suery. Menino. O Maiko tá quase contratando ele e agora vive dando em cima do garoto. Não sei o que o Maiko quer. Mas eu falei pra Maiko que eu não queria mais ninguém aqui. Olha, mas eu vou chegar... Eu vou desbancar o Maiko na frente de quem for. Eu vou falar com ele a verdade. Que ele quer mandar. Que ele quer mandar. Olha a mente que te tem bem. Olha a mente que te tem bem. Olha a mente que te tem bem. Pronto. Vamos ver o resultado. Meu Deus. Amei. O que é isso? Ficou sateada? Ficou sem palavras? Volta aqui, garota. Tem que pagar. Tem que pagar a sua ridícula. Babaca! Poxa, sacanagem, né? Sacanagem foi o que tu fez com a cara da mulher, né? Porque já não era boa. Tu só piorou, né? Porra. O que é que esse homem tá fazendo aqui? O que é que você tá buletado aqui pra arrumar dinheiro do meu filho? Me fala. Ficou maravilhoso. Olha, eu tô emocionada. A partir de agora, eu só faço o cabelo aqui. Se depender de você, esse salão vai bombar. Aqui, ó. Fica com o troco, tá, meu amorzinho? Nossa, olha, parabéns, viu, rapaz? Seja muito bem-vindo no nosso estabelecimento. Felicidade vibra no ar. O quê? Você não tava contra o Juliano, mãe? Quem tava contra? Tô contra a sua burrice, tá bom? Que você fez com aquela mulher horrível, a mulher ficou horrorosa. Olha, mãe, eu vou te falar. Juliano, eu tenho a honra de informar que você foi contratado e agora você faz parte desse lindo quadro de funcionários do Mike Schoenfeld, tá? Felicidade. Muito bem-vindo. Eu tô muito feliz mesmo pela ocasião. Queria dizer que vou aposentar as tesouras e vou ficar mais na coordenação da gerência. Ótimo. Que é onde eu me, né, me identifico melhor. Deixa eu te falar, Michael. Tô muito agradecido, mas é que eu não sei retribuir, né? Eu sei como você pode retribuir. Com licença. Tô lindo, meu Deus, o tesão de óculos. Ô, Michael, toma vergonha, isso é assédio. Que assédio, garota? Ele tá louco por mim. Ele tá pirando comigo. De amanhã, Helena me escapa. Ô, Michael, será que esse garoto gosta da fruta mesmo? Claro. Brito, imagina, meu gaydar tá piscando. Será que é mesmo o gaydar que tá piscando? É sim. Ou é a goiabinha?